Com essas observações, não proponho em absoluto qualquer controle da informação por parte do Estado, nem a sobrenegação de informações gregantes para que os processos e as investigações tenham ampla publicidade pela mídia e, de resto, pode cumprir o papel político que quiser dentro da democracia. Nem se trata também de alegar a existência de uma conspiração dos meios de comunicação contra a democracia e um devido processo legal. Trata-se isso sim de compreender que já vivemos um período da sociedade da informação em que os poderes de fato, repito, estão se sobrepondo aceleradamente ao poder das instituições formais do Estado. Isso não ocorre somente em relação à mídia, mas também em relação a outros poderes fáticos no mundo, no mundo da força econômica, dos grupos privados.